Música Sonho com o pessoal olhar essa máscara, já sabe que nós somos agonia, que essa máscara que vem acompanhando a gente vai fazer 40 anos. Ser um bate-bola é uma cultura, é uma criação nossa aí. O nome já se diz, bate-bola. É um pedaço de madeira com uma bexiga de plástico amarrada que a gente bate no chão para fazer som. Eu não podia ver essa máscara aqui, que eu me escondi embaixo da cama e minha mãe, como queria acabar com o nosso medo, pedia para os bate-bola entrarem, no fundo da minha casa aqui passava um rio, eu entrava dentro do rio porque os bate-bola lá não chegavam para me agarrar, com tanto medo que eu tinha dessa máscara aqui. Eu não superei o medo, eu saía de bate-bola ainda com medo de bate-bola. Eu gostava e tinha medo. Um, dois, três, o bate-bola, o bate-bola, o bate-bola, o bate-bola, um, dois, três, o bate-bola, 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 o bate. Isso aqui eu acho que agonia nunca mais acaba, nunca mais acaba. E outra coisa, porque meu nome nunca vai ser esquecido, né? Sempre falou em bate-bola, falou em agonia. Vai lembrar do Juzu, por causa da agonia. O de role é lá no sapê, macacão tá o veneno. A tropa da agonia, turma do momento. Pulamos lá em Marechal, depois em Bento Ribeiro. Subimos a Portela em estilo guerrilheiro.